Homem constrói, sinta consciente que consome o que dói Dorme pela frente quando esconde, desperta o que tiro de si E chora o presente mesmo quando ri Seca as ondas desse mar, parte o amo sem pensar Nas coisas em que a água pensa, torna a própria morte tensa Tristes corpos a soar, os que ao ver a boca calam Mas para dentro sem soar, suas oucas bocas falam Homem rejeita os restos de Deus Pensa sem o livro, livre sem razão de ser Sem o chão prazer, sem o bom prazer, sem poder viver É um fóssil, sempre foi, mas custa-lhe dizer Que a zébia e a carne cadiste, está cheia de um cruel prazer Uma pastagem de piolhos, mete-se dentro da vista Casta a mente e tomam os olhos que a terra seca de comer Homem constrói, canta pelos cantos que quebrou o chão Oiva como um novo céu, não há nenhum Come as cartas boas como um velas cão Sentindo-se só no bom Homem rejeita os restos de Deus Pensa sem o livro, livre sem razão de ser Sem o chão prazer, sem o bom prazer, sem poder viver Homem constrói 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL